Tem um jeito doce de tocar o corpo Que me deixa louco Por um só que a dor Festa Junina do Clube Monte Livre Eu tô aqui ao lado do Dr. Nadinho, da Dra. Célia Dr. Nadinho, o clube Dessa vez ele tá mais bonito ainda Uma estrutura sensacional Três palcos, tudo coberto Casa cheia, sensacional O clube tá de parabéns, né? Obrigado, Malu Mas nós resolvemos dar uma renovada Fizemos lá fora Mexemos no piso inteiro O piso hoje tá no mesmo nível Da porta do salão Tiramos aquele primeiro e dois degrau Que muita gente idosa Tendo problema, muito deficiente físico Criança caindo E agora não Tá à vontade E mudamos a estrutura, cobertura Aumentamos o espaço físico Então eu acho que Fizemos isso tudo em pró do associado É uma festa familiar É a maior festa do clube Então a gente tenta fazer Do bom, do melhor Pra atender o associado Bom, quantas pessoas Vocês esperam passar esses dois dias aqui? Porque hoje tá lotado E é sexta-feira Agora é dez e vinte Já tinha passado quatro mil e oitocentos Até na hora do show Hoje eu espero umas seis mil pessoas E amanhã umas dez mil Eu não falo dez Mas umas oito Pode ser que seja dez Porque a estrutura tá pra ir pra aguentar tudo isso Né? A fartura Comida, bebida E tudo que é pago é preço bem acessível Fizemos questão de fazer um preço Pro associado Entendeu? E bom, a maioria das coisas Dos kitudes são gratuitos Né? Café Pãozinho Pipoca Quem tá tomando conta De toda essa estrutura de cozinha? Olha Eu tenho aqui um diretor meu de clube de campo Que é o Fernando Teodoro Esse é dez Mas tem o gerente O Ademir É outro dez Né? A mulher do Ademir que mexe com o pão É outro dez Então Eu tenho um grupo De 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 trabalhadores De funcionários Que gostam do clube E É um pessoal da minha época Então Isso tudo ajudou Bom, e a decoração também Célia tá Diferente dos olhos Tá linda, linda, linda Com os santos todos Tá maravilhosa As bandas lá fora Como você falou Tem um diferencial Né? O povo tá gostando Cada um fica onde gosta mais Né? E o show promete ser muito bom Tá maravilhoso O associado compareceu Tá tudo bem Bom Eu digo sempre Que tem uma demanda muito grande Pra Eventos Que agregam Toda a família A avó O vô E os netos E as crianças pequenas Porque quando tem A família realmente comparece Quando é bem feito Então ela fica bem feliz Verdade Se Deus quiser Elas vão vir hoje E quem não veio Vai falar E amanhã virão as outras pessoas Amanhã vai bombar Hoje tem Henrique Renner Amanhã tem Jean Giovanni E Dia dos Pais Dia dos Pais Já também Já tá Benito de Paula Benito de Paula E no bairro de aniversário O Alexandre Pires Doutor, muito obrigada E boa festa Obrigado Pra nós Festa Junina No Clube Monte Líbano Eu tô aqui com o Henrique Renner Que apresentam o novo trabalho deles Seguir em Frente Henrique, conta pra mim Como é que é esse trabalho Bom, primeiro Te agradecer Por estar aqui Obrigado pela presença Eu agradeço por vocês receberem a gente Olha O Seguir em Frente É um projeto Que a gente entendeu Que era um momento Quando a dupla voltou A gente precisava de uma coisa Que tivesse a ver Com o que a gente tava sentindo Naquele momento E eu acho que a música Seguir em Frente Que é uma música Que a gente gravou no passado Com esse título A gente resolveu então Colocar o nome da turnê Seguir em Frente Porque na verdade É exatamente o que a gente Tá fazendo O que a gente quer fazer Voltar Realmente voltar Como a gente voltou Voltar grande Voltar de uma forma Positiva E é o que tá acontecendo hoje Então Seguir em Frente É um disco Um CD Que pode virar agora Um DVD também E é uma turnê Que tá aí pelo Brasil inteiro E agora vai pra Europa Vai pros Estados Unidos E a gente tá muito feliz com isso Acho que o O momento de Rick Renner É muito bom A gente tá muito feliz Tanto eu quanto o Renner A gente tá meio Ainda Um beliscando o outro Falou a bicho É real mesmo Tá acontecendo isso Então a gente tá muito feliz Eu acho que E hoje o que vai acontecer Aqui hoje na verdade A gente vai tá mostrando Esse show Seguir em Frente Pra galera daqui de Rio Preto Que não conhece ainda Esse novo momento De Rick Renner Então hoje com certeza Vai ser uma noite memorável Bom Renner Ele já falou da música Seguir em Frente Que é a música de trabalho E o que mais que tem nesse show Tem Antigas Novas A gente Costuma até brincar Que tem o Rick Renner Então assim Quando a gente Mas quando fala do Rick Renner Tem todos aqueles Os grandes hits A gente fez aí Um show Que a gente tentou Da melhor forma Colocar os grandes hits Os mais cantados E dando uma volta Também pelas músicas Raízes Que o povo gosta Que o Rick Renner gravou As dançantes também Então assim De tudo que o Rick Renner gravou Eu acho que tem um pouquinho Nesse show E principalmente Alegria Descontração Muito movimento De palco Brincadeiras Eu acho que assim É um show Que além de trazer A música do Rick Renner Traz alegria Também A boa energia Da nossa equipe Bom Rick Agora acaba o Brasil Europa então É A gente está com essa Com essa turnê Para fazer Agora primeiro A gente vai para os Estados Unidos A gente faz Inclusive eu acho que a gente faz Duas nos Estados Unidos Antes de ir para a Europa Faz uma em agosto Acho que faz outra em novembro Para depois no fim do ano Fazer a Europa E é aquela coisa Lógico A gente gosta de cantar No Brasil Também Mas é bom a gente Poder levar a música Da gente para fora do país É bom a gente mostrar Aquilo que a gente faz aqui Mostrar lá fora Até porque Existe um número Muito grande De brasileiros lá fora Com carência de música brasileira Que precisa E merecem Receber artistas brasileiros Eles ficam muito felizes Com certeza E graças a Deus A gente O Rick Renner é uma dupla Que vai muito Para os Estados Unidos Então a gente já E para a Europa Então a gente já está Graças a Deus Bem escolado Nessa coisa De cantar fora do Brasil Mas é sempre uma Uma alegria muito grande Então vamos um pouquinho Seguindo em frente Para a gente Partir para o chozaço Vamos lá Amanhã Semana que vem O mês que vem Quem sabe Me encontrar Eu vou encontrar O amor de verdade Um alguém Que queira alguém Desse meu jeito assim Que vai me adorar Que vai me dar amor Que vai cuidar De mim Uma deusa Uma amor É uma merceira Meu ar é de mar Quando pega Minha boca É um grande Que vai me dar Meu Deus Ela é de mar Que vai me dar amor Que vai me dar amor Que vai me dar amor